Então, palmas para a nossa convidada especial da geração Z. Palmas para a Raíssa, senhoras e senhores, que vai subir aqui ao palco e vamos conhecê-la. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem? Paz de Cristo. Como é que vai? Fica à vontade. Raíssa, eu vou começar com a pergunta mais importante da tua geração. Qual é o seu pronome? Ela. Ela. Você é mulher. Está funcionando? Ah, está. Está, está. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Está bem, beleza. Quanto ano você tem, Raíssa? 23. 23. Você é da geração Z porque é até 25 anos, certo? É. É, tá. Raíssa, clima de tensão, tá, mas vamos lá. O que você faz da vida? Me explica. Eu sou estagiária, né? É como profissão. Profissão, eu sou estagiária, mas eu tenho a parte influencer e tal, mas eu já não levo tanto como uma profissão, talvez a estagiária fale mais alto. Porque eu tenho um pouco de medo, não sei o que vai ser. Relaxa, mas você é influencer, você está com quantos seguidores? Porque a galera fala de você por algum motivo. É, eu no TikTok eu tenho 638, eu acho, mil. Ah, tá, mil. 638. Tem um cara ali, porra, sopadeiro. Um cara puto com você. 638. É muito esquisito como a gente estava com 638. Foda-se. Mas 638 mil já é bastante gente. É, no TikTok e no Instagram eu tenho 99 vírgula alguma coisa. Tá, mas você faz o quê para ter tanto seguidor? O que você fez? OnlyFans? Não, cara. Cara, eu falei mal. Assim, eu critiquei isso mesmo. O fato de existir essa coisa de influencer e dar muito dinheiro. Você criticou o que você é? É, foi o começo, o começo. Minha opinião mudou, me desconstruí. Ah, entendi. Agora já é outra coisa, já. Já gostei de você. Mudei de ideia. Você é influenciadora, então. Isso. Que é uma merda de profissão, né? Vamos jogar real. Porque influenciador não pode ser profissão. Tipo, é uma característica. Qual a sua profissão? Invejoso. É tipo isso. É. É uma influenciadora, mas você faz outras coisas da vida. É, sou estagiária. Estagiária do quê que você faz? De direito. Hum, você pode voltar? Mas de direito, você exerce essa função de direito? Não. Ou você é estagiária do Subway? Você tá lá, Almôndegas, botando? Não, é. Eu sou estagiária de direito. Eu trabalho num cartório de violência doméstica. Ah, que bacana. Que clima gostoso que a gente trouxe aqui. Um cartório de violência doméstica. Cara, tá vindo muita piada que eu não posso contar, mas... Olha os caras. Ah, e as mulheres, que bom, Maurício. Bom senso, né? E os caras, porra, conta aí, irmão. Conta aí. Desculpa, parou. Desculpa. Relaxa. Fiz. Beleza? Vai. Cartório de... Mas como é que é cartório? Para, Maurício. Como é que é o cartório? Você faz o quê lá no cartório? A gente lá, a gente basicamente dá andamento em processos, assim, de violência doméstica. Alguém quer levantar e vir aqui já resolver uma situação? Pisca o olho. Imagina uma galera. Aproveita, faz uma fila. É, o processo já começa aqui. Brincadeira, piada ruim. Vamos lá, a próxima aqui. Entendi, você está quanto tempo lá? Há quase um ano. Há quase um ano. É. Mas aí você já trabalhou, você só entrega café. Como é que você faz? Essa machucou, né? Porque você percebeu que é só café. E eu compro café. Que bacana. É isso. Parabéns. Olha, mas já é diferente da galera. Como estagiária para tomar café e como influência para comprar o café que eu tomo no estagiário. Entendi, entendi. É, eu tenho sim. Mas quais são as suas funções, atribuições? Você compra o café, o que mais? É. O copo de plástico? Eu faço. Você faz copo de plástico? Não, o café. Ah, tá. Você sabe fazer feijão? Sei, sei. Como é que faz? Bota de molho. Bota de molho o quê? O feijão, a água, 24 horas ali. Ele pode ficar meio roxo a água, coisa meio esquisita. Às vezes fica roxo. Onde você está comprando o feijão? Vamos lá. Não é maconha que você... Às vezes você pega o feijão, fuma e muito louco. Às vezes fica roxo a água. Quanto mais tempo você deixa, a água costuma ficar meio... É normal isso aqui no Rio de Janeiro, galera? É. Ok. Tá bom? Beleza? Dá uma olhada aí na... É miliciano fazendo feijão? Sei lá. Tá, então você vai fazer feijão. Dá para ver que você é uma pessoa que não faz muito a parte desse estereótipo que eu criei de geração Z. Ou você acha que você é meio monga também? Não, eu com certeza sou meio monga. E quê? Mas, ah, eu sou assim... Eu acho que eu tenho uma parte dessa geração aí mesmo. Mas você é mimi. Inclusive, minha primeira sessão na terapia foi hoje. Comecei. Primeira sessão foi hoje? Foi, foi. E já largou. Porque é muito pesado. Foi assim? É, foi. Não estava aguentando conciliar estagiário e influência. Tive que fazer a terapia. Mas como é que foi a sua primeira sessão de terapia? Foi bom, foi bom. Chorei. Chorei bastante. Foi... Cara, eu adorei ela. Ela é muito maneira. Você chorou pra caralho. Chorei. Postei nos meus stories, inclusive, que é a minha missão... Você não consegue guardar pra você. Não, é. Fala, galera. Dança do chorinho. Dança do chorinho. Sim. Violência doméstica, não. É isso. Essa porra... Por que você chorou? Vamos aproveitar, bater um papo. Quero te ajudar. Ah, eu tenho muitos problemas mentais, assim, né? Tem a depressão. Você tem depressão? TDAH. Ah, entendi. Ansiedade. Entendi. Insegurança. Se tu deixar, eu vou falando aqui. Tudo que eu falei aqui meio que fez sentido. Entendi. Urgente. Menos o HB20. Ainda me falta. Ah, HB20 falta. E CLT? É, porque estagiário não é CLT. Tá. É uma merda também. É uma merda. Tá. Você namora, casada? Namoro. Meu namorado tá aí. Tá aí. Quanto tempo você tá com ele? Um ano e quatro meses. Deixa eu falar que ele é seu terapeuta e tá fazendo um TCC sobre você. Não, brincadeira. Isso é maravilhoso. Você descobriu isso. Tá, beleza. Você namora com ele. Ele tá aqui. Tá. Quem mais tá aqui que... Só o meu namorado. Meu irmão ia vir, mas... Não deu. É que eu tenho dois irmãos. Um dos meus irmãos ia vir, o outro não falei nada pra ele, porque ele é meio... E aí eu acho que seria bom até brincar com ele. É nele que eu vou. É. Não tem... Cuidado que ele pode ser o tipo de homem que comete crimes, essas coisas. Entendi. Em breve, amanhã ele vai estar no cartório. É. Entendi. Não, não, não. Não, não. Pelo amor de Deus, também não tá. Tá bom. Entendi. Por último, você conhece... Por você ser influenciadora, você deve ter grupo de... Influenciadora, você tem essas coisas assim ou não? Não, eu... É porque eu não tenho muita amizade, assim, com influenciadores. Acho que porque eu... Não sei, eu comecei com um trabalho, né? Eu meio que não... Você não é da turma do Vai Se Tratar Garota? É, tipo, eu não comecei como influencer, tentando crescer como influencer e aí criando uma amizade com influencer. A coisa aconteceu por acaso. Aconteceu por acaso. Comprei você na planta, é isso? É, é. Entendi. É. Mas você conhece famosos alguma coisa? É, eu acho que a mais famosa que já falou comigo assim foi a Gabi Branche. Que a galera tá... Quem é? Né? Mas algumas pessoas... Eu sei quem é a Gabi Branche. Você sabe. É a do... De Férias com Ex, talvez? É, ela participou, mas aí depois deu uma treta. Ela se converteu. O quê? Ela se converteu. Ah, tá ali. Então, ali. Obrigada. Mas ela é o quê? Ela é maluca? Não, não, não. De forma alguma. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ela participou de Férias com Ex, mas eu não sei se talvez ela seja associada ainda aos Férias com Ex, assim. Sei lá. Tá bom, foda-se. Faz muitas coisas. Não tem nada a ver. Antes da gente continuar, eu preciso só falar um negócio. Eu tenho aqui uma coisa muito importante que vai entender como que está a sua informação, seus conhecimentos gerais. Por quê? Eu tenho uma tese que o jovem, a partir do momento que ele nasce, ele está cagando para tudo que já veio anterior a ele. O jovem descobre coisas. Nossa, eu descobri que as pessoas usam telefones. Sabe mais coisas novas para eles? É isso? E aqui eu vou entender que tipo de relacionamento você tem com a nossa geração. Sim. Antes de mais nada, eu vou te dar um presente, que é R$150,00 da Insider, que é patrocina a minha peça. R$150,00 você vai conseguir comprar uma meia. É maravilhoso. Não, é brincadeira. Insider é a roupa que eu uso. Tecnologia. Roupa com tecnologia para jovem. Por quê? Jovem odeia, passa a roupa. Então, você pega a roupa, põe no corpo, ela não precisa ser passada. É sério? Tem a cueca que abraça a bola. É muito legal. Tem a linha feminina. Porra, tem calça, o caralho é quatro. Eu estou dando para todo mundo aqui com cupom. Se você for lá, você tem direito à roupa da Insider com 15% de desconto. Vou fazer umas perguntas, tá bom? Tá bom. Boa cena aqui. O que é revelar o negativo? Revelaram o negativo? Caralho. Não sei. Acho que tu falar uma parada negativa. É bom, é bom. Revelou lá. É tipo assim, você viu que a fulana revelou o negativo lá. É. Ela revelou o negativo. Soltou lá. Soltou? Soltou. Caralho, você viu que a Gabi Branche está revelando o negativo lá? Caralho. É isso mesmo, acertou. É isso? Acertou. Revelou o negativo. Deixa, deixa, deixa. É isso mesmo. Revelou o negativo. Parabéns. Muita sabedoria, viu? Vocês têm motivo pra cancelar todo mundo mesmo. Cara, essa é muito boa. Quem eram os gêmeos do H? Ah, não sei, mano. Harry Potter não era da época de vocês assim também, não, né? Era. Você está quase acertando. Ah, não sei. Gêmeos do H. É, talvez alguma coisa relacionada aí. Isso. No Harry Potter tinham dois gêmeos. É. Ele fez um petinho. Que eram gêmeos do H. É. Uma versão brasileira do Harry Potter. Tinham dois gêmeos do H. É. Fizeram um ensaio sensual e o caralho. Eles eram fodas. Beleza. A varinha. O outro lá. Acertou, acertou. Está indo bemzão. É, graças a Deus. Por que as provas cheiravam a álcool? Pô, vou ser muito burra se eu não acertar, porque a galera meio que entrou em um consenso que isso todo mundo sabe. É, lógico. Ah, porque é o cara da celulose aí das folhas. Você é a influência burra. Aí, que merda. Que a celulose produz cheiro de álcool. Acerta, acertou. Não vão acreditar que eu sou estagiário. Relaxa. Complete a música. Quem disse que não dá? Mentiu. É isso, acertou. Acertei. Revelou o negativo. O que significa a TV está chuviscando? Ah, quando está tudo... Isso, sensacional. Porra, vamos, time. Boa, né? Aplausos. Acertei. Toda, você acertou. Ah, vai. O que é um casco retornável? Ah, pô, isso eu sei. Da Coca-Cola, tu vai lá. Palmas pra ela. Bora. Você ganhou um kit insider. Valeu. Vou deixar aqui. Obrigada. Deu pra perceber que você é bem articulada. Embora você não saiba porra nenhuma. Você é exatamente uma usuária do Twitter. Vamos, então, para o WebPool com a Raíssa. Vem aqui, Raíssa. Venha. Venha. Obrigado.